Mobilização de torcedores, o Guto falava das crianças que procuram o Davidson ou perguntam por ele. E a gente mencionou aqui que essa época da cobertura realmente está muito focada. Quem é que está indo para Buenos Aires? Que esforço está fazendo? Então temos imagens aí, por exemplo, de uma caravana do Botafogo. O GE.globo hoje também traz a história de um torcedor que vai de moto, de Manaus a Buenos Aires e não tem ingresso. Tem uma galera animada. Ah, o motoqueiro conseguiu o ingresso? É, o patrocinador do Botafogo vendo a reportagem se mobilizou. Agora, esses torcedores aí, imaginamos que tenha o pacote completo, né? O transporte de ônibus e... Imagina-se, né? Imagina-se. Esperamos. Esperamos. Esperamos, não. É, porque agora não tem aquele problema. Lembra que o Cruzeiro e Racing, a Comebol desconfiou que poderiam ter torcedores do Racing na opção do Cruzeiro. E alguns ingressos foram, não cancelados, mas assim, você teve dificuldade de fazer o check-in digital, né? Então, agora eu vou aproveitar, Marcelo. E assim, uma discussão que teve quando o River foi eliminado na semifinal pelo Atlético, e eu tive essa discussão com várias pessoas e muitas delas, jornalistas, falaram assim, ah, tinha que mudar o local do estádio. E eu fui frontalmente contra, porque assim, se a gente muda o local do estádio, você escancara que a Comebol estava querendo o River na final. Quando você escolhe um estádio, né, um estádio neutro e tal... Mas qual era a defesa para tirar? Ah, porque aí talvez não vá encher, porque não tem um time argentino, são dois times brasileiros, num estádio muito grande, né? E o Monumental foi reformado, então ele é muito grande e tal... E eu falei, gente, olha só, quando você, seis meses atrás, você define um estádio, você não está pensando no jogo em si. A não ser que você tenha segundas intenções. Você está escolhendo um lugar diferente, bacana... Mas não foram seis meses, tá? Não foram seis meses. Mais até? Não, 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 não. O que ficou definido foi que seria em Buenos Aires. Mas, salvo engano, a escolha do Monumental, ela aconteceu, aconteceu depois de seis meses. Eu nunca vi um anúncio de local da final como esse. Posso estar equivocado. A gente está acostumado a ver, né, no futebol europeu, aí tem lá a final com jogo único e tal. Então eles dizem lá, cidade tal, Glasgow... Em tal lugar, em tal lugar e o nome do estádio. Ano tal. E a gente já sabe em qual estádio vai ser. Sim. A Comebol anunciou o Buenos Aires sem anunciar o Monumental. Isso, isso. Aí ficavam várias especulações e tal. Será? Porque vai esperar o River. E a especulação foi justamente essa. Eu acho que depois... Eu acho que é confirmado... Posso estar enganado, assim. Tem que pesquisar. Mas acho que foi a partir das quartas de final que houve a confirmação do Monumental de Nunes. Quando o River foi jogar contra o Galo. Na Semi, foi, né? O River jogou contra o Atlético. Então, outubro. Início de outubro. Outubro. A gente está em novembro, um mês. Um mês e pouco. A confirmação. Do estádio. Buenos Aires não. Buenos Aires já estava confirmado há muito tempo. Que é um tipo de confirmação que já coloca em dúvida o próprio modelo que é o Comebol do todo, da final única, né? É final única, mas não é muito. Mais ou menos, né? A gente vai... Aponta a cidade, mas não aponta o estádio. Aí espera para ver qual é o tipo de finalista. Isso, na verdade, é assim. É você mesmo botar a desconfiança no seu modelo. Espera aí. Você não acredita em final única? Então, a final única vai ser na cidade tal, no estádio tal. Quem vai chegar, se é de longe, se é de perto, se tem torcida grande, se tem torcida pequena, você não pode ficar... É, mas é que eu acho... Adequando a final única... Mas quando a Comebol escolhe o Buenos Aires, eu realmente tive a nígida impressão que era para encaminhar para o Monumental. Até porque é o estádio mais moderno, hoje. Sim, sim. Então, se você quer dar um caráter luxuoso e monumental de uma final, na minha cabeça, ia ser o River e tal. Quando o River sai, aí já se repensou. E a própria Comebol teve que ir a público para falar, não, vai ser... Vai ser mantido. É, esse anúncio aí, o anúncio de Quero ou Monumental, o anúncio final é de 4 de outubro, tá? Então, 4 de outubro. Hoje é 28 de novembro, gente. Menos de dois meses. Menos de dois meses. Menos de dois meses. Agora, eu acho o seguinte também, independentemente de estádio, como o Buenos Aires é aqui do lado, eu acho, tá? É assim, eu não sei como é que vai ser, como é que está vendo, não estou acompanhando de perto isso. Mas vi que a torcida do Botafogo se mobilizou demais, mais até do que a torcida do Galo. Eu acho que é jogo para lotar estádio, gente. É para lotar estádio. Porque, assim, Botafogo pela primeira vez, podendo ser campeão de uma Libertadores da América. O Atlético Mineiro tendo a possibilidade, assim, independentemente se ganhou 5, 10 Libertadores ou não ganhou, mas é uma Libertadores da América, que mobiliza demais os clubes brasileiros, sobretudo os clubes brasileiros. Então, eu acho que estádio com 50 mil, com 80 mil, eu acho que quem vai jogar no estádio desse, as duas torcidas dos dois clubes, elas vão comparecer em massa, sim. É claro que o ingresso de uma final de Libertadores é mais cara, mas eu continuo me apegando ao fato de que a gente, todo mundo ligado ao mundo do futebol, tem que sempre incentivar o amor ao futebol. Então, por exemplo, digamos que fosse uma final do Maracanã, em que calhasse de ser independente contra a Racing. Poxa, eu compraria. Claro. Amarradão. Pô, sensacional ver uma final de Libertadores, dois times tradicionais e tal. Acho que a gente precisa sempre lembrar que existe um amor ao futebol. Eu vou lembrar lá atrás, aqueles torcedores que, assim, o meu avô era corintiano, mas ele sempre ia ao Pacaembu para ver o Santos do Pelé. Então, assim, tinha essa coisa de você ver o jogo de futebol. O Santos não faz no Maracanã uma final, que o estádio fica lotado, né? Nos anos 60. Duas, né? Benfica e Mila. Benfica e Mila. Maracanã. Maracanã. É, mas o jogo único da Comebol ainda não está consolidado, né? Até porque são realidades distintas, né? A Europa, como meio de transporte mesmo, como tradição, você vai de um país ao outro com mais facilidade, não só a turismo, né? A própria questão do mercado europeu, você já tem um fluxo de pessoas entre os países. Aqui na América do Sul, não. Por enquanto, é uma coisa majoritariamente turística e são países que, é, não são países ricos, né? Então, assim, não é a população, a classe média não é gigantesca para que todo mundo possa ter dinheiro para ir para lá e para cá assistir ao jogo. É um esforço. Claramente, muitos desses torcedores de Galo e de Botafogo estão fazendo um esforço sobre-humano para poder comprar uma passagem, chegar lá, comprar o ingresso, alimentação, hospedagem, não é barato. É, e a gente já, desde a primeira edição com final única, já acompanha, né? Nossa! A movimentação do mercado, né? Como aumentam passagens aéreas, como os hotéis ficam difíceis de achar, derrubam reserva. E o desespero flamenguista, quando se programou todo para ir para o Chile, teve que ir para o Peru. Ainda teve isso. Ainda teve isso. Essa mudança, a rigor, não... Na conta da Comebol, eram problemas políticos no Chile, mas, enfim, desde 2019 tem aí realmente esse perrengue que é acompanhar, mas o pessoal vai, né? O pessoal... Até porque, como estávamos dizendo aqui, o torcedor do Botafogo está vivendo uma semana inédita, né? É. A vida é de qualquer torcedor. O Botafogo chega pela primeira vez na final da Libertadores e chega a essa final disputando o título brasileiro. E sobre ir, Barreto, para a Argentina, sobre ir para Buenos Aires sem ingresso, eu não vejo problema, tá? Desde que isso... Desde que isso não... Que você não provoque tumulto por causa disso. Você aceite o fato de que não tem ingresso... Conseguiu... Mas você está no ambiente do jogo. E vai para a FanFest... É isso, você está ali... Sei lá, eu estou próximo ao estádio, eu vou ver o meu time chegar ao estádio, eu vou ver o meu time sair do estádio, vou fazer uma festa ali para o meu time quando estiver chegando no estádio. Se for campeão, vou acompanhar, por exemplo, o ônibus, a delegação, até a volta para o hotel. Eu acho isso de bom. O que não pode é o seguinte... O Nunes fica perto de Palermo, não fica? Fica. Fica. Então, dá para ficar ali em Palermo. Eu sempre acho que o Nunes, para quem é gaúcho, porto-aleguense, o Nunes é como se fosse um beira-rio, ele segue ali o rio, entendeu? Ele fica num bairro mais para cá, assim, então você vai acompanhando, ele é perto do rio da prata. Então, eu acho assim, eu acho de boa, desde que você, assim, eu vou para lá e vou me virar lá, ou então vou tumultuar, vou tentar invadir, eu vou tentar fazer alguma coisa que eu quero entrar no estádio, aí eu não acho legal. Agora, eu quero estar no ambiente da decisão, até como passeio mesmo, vou para lá, vou acompanhar e depois, hoje, chegou lá hoje, o jogo é sábado, vai curtir a noite de Buenos Aires, vai jantar, comer uma boa carne, né, da Argentina e por aí vai. E no dia do jogo você acompanha esse clima. Vai lá no hotel, acompanhar a saída dos jogadores, aplaudir, dar força, gritar o nome dos jogadores, eu acho isso super normal. Só que tem uma coisa cultural, né, o brasileiro não é assim, o argentino é assim, o argentino é assim, vocês viram que na final da Sul-Americana, a quantidade de torcedores do Racing que foram para o Paraguai sabendo que não tinha ingresso. Argentinos que vieram para a Copa do Mundo de 2014. Exatamente. Sem a menor possibilidade de entrar no estádio e ir para a Copacabana. Vamos, isso. E quem faz muito isso, e você morou lá, é o americano. O americano é muito engraçado, você vai num jogo de futebol ou de beisebol, futebol americano, não NBA, né, de estádio, e aí, essas pessoas não vão entrar, né, aí tem uma quantidade de gente no relacionamento, né, fazendo churrasquinho, brincando, jogo. Motorhome parado, né, isso, assim, não, eles não vão entrar. Eles chamam de tailgate. Eles não vão entrar, eles vão para curtir o momento. Mas tem muita gente também que entra e faz o tailgate, faz o churrasquinho antes, aí na hora fecha o motorhome e entra. Continuou comendo lá dentro. Continuou comendo. É. Depois, depois do churrasco. Mas, assim, a gente viu times brasileiros na final desde que esse modelo começou, né, muitas vezes a gente viu dois... As sessões foram horríveis em 2019 e Boca em 2023, não é isso? Tirando isso, só teve brasileiro na final. Então, a gente tem acompanhado esse périplo dos torcedores brasileiros pela América do Sul, né, e tem muita imagem legal vindo dessas, esses dias, assim, de expectativa. Ah, sim. Desde a tal da Rua das Pizzas, eu me lembro fazendo o Globo Esportivo com a Elo lá na... E o Renan, né? Na Rádio Globo, o Renan Moura sempre entrava dizendo, ó, tô aqui na Rua das Pizzas e tal, só tem torcedor do Flamengo. Então, aí a cada ano, né, teve essa mobilização de torcedores brasileiros tomando as ruas de alguma cidade sul-americana. Então, na verdade, é um grande plano turístico, né, do escritório de turismo da América do Sul... Espalhar o torcedor brasileiro pela América do Sul. Ai, ai. Não sei se hoje o Brasil é o país com mais dinheiro no continente, mas o futebol com mais dinheiro no continente é o nosso. Acho que foi o Globo ontem, o Jornal Globo, que publicou que não tem mais peso argentino nas casas... Quer dizer, não tem, sim, né? Já no... Tá difícil de encontrar peso argentino nas casas de câmbio aqui no Rio de Janeiro. Porque foi lá, o torcedor foi trocar, já viajar com o dinheiro e se você fizer hoje o câmbio e for procurar, não tem mais peso argentino pra você trocar, pra você trocar pelo real. É, a sorte é que se o torcedor tiver a conseguir dólares americanos, você é quase que uma moeda corrente lá, né? Não, é o melhor momento pra comprar o dólar, né? Sim. Não, não, eu falei se você tiver. Se já tiver em casa. Aqui no colchão e tal. Aquele poeirado, né? Pra pegar o seu real hoje e trocar em dólar, é, não tá... Somente hoje, né? É, não tá no melhor momento, não. Né? Esse grande personagem do noticiário econômico, o mercado, tá nervoso. Bom, é... E do noticiário esportivo também, né? O jogador do Internacional. Olha, mas tá nervoso com o quê? Tá nervoso e garantiu o G4. Isso não tem um time que tá nervoso com nada, não. Daqui a pouco vamos começar a falar do nosso mercado, do mercado da bola, né? Vem aí um monte. Coro de time sem vergonha, como a gente vai mostrar daqui a pouco, tem toda rodada agora. Daqui a pouco começam... Começa não, né? Porque o Vasco demitiu o Rafael Paiva outro dia. Acho que vai ter agora uma sequência aí de mudanças de treinadores. É... Mas... Rapidinho agora, sabe o que você tá falando? Eu tô espantado com uma coisa. É... Faltam três rodadas pra acabar, né? E duas... Duas pra quatro times. Já começou a antepenúltima, é? Sim. Mas eu achei... E que bom, tá? Não tô dizendo isso assim, que eu tô sentindo saudade. Não tô sentindo saudade. É apenas um fato. Pouca invasão de assento de treinamento. Espera de jogador de delegação em aeroporto pra poder hostilizar. Técnicos demitidos, que estão na parte de baixo da tabela. Tá achando pouco? Ah, bom. É verdade. Sim. Tá todo mundo lá brigando ainda. Sim. Para pra pensar. Em outros campeonatos, o noticiário girava mais em torno disso. Quatro valentões invadiram o centro de treinamento pra pedir raça, pra pedir garra ao time. Eu comemoro o fim de outra tradição nefasta. Uma tradição que a gente criou e parece que conseguiu deixar pra trás. Que é o abandono de campeonato, desinteresse, time que não quer nada. A gente tem visto aí, todo mundo que tá precisando de resultado, tá tendo que batalhar pelo seu resultado. É, mas isso era uma coisa tão óbvia há alguns anos, né? Ou então aquela coisa de facilitar pra prejudicar o rival, não sei o que. Isso saiu da nossa... Repararam que isso saiu da nossa pauta? Esse foi um comportamento que mudou no futebol brasileiro. Mas você não acha que esse campeonato, de uma forma específica, até a última rodada, valia alguma coisa pra alguém? Por exemplo, eu acho que não vale mais nada pro Flamengo. Agora. Entrou com o time... É, bom. Entrou com o time titular até a última rodada. Agora. Quando eu falo agora, eu falo depois da última rodada. Da última rodada que o Flamengo jogou. Porque até a última rodada tinha aquela coisa assim, se ganhar do Fortaleza... Rolou aí uma... Todo mundo acho que recebeu uma matemática. Ganha aqui, acontece um empate não sei aonde, não sei quem perde e ganha na outra rodada e o Flamengo é campeão brasileiro. O Sergento Garcia prende os ovos, o Sertão vira mar, o mar vira Sertão e pá, bate campeão na última rodada. Só que assim, eu não sei agora. Eu não sei agora, eu acho que para o Flamengo o campeonato não vale mais. Se bem que o Felipe Luiz tem dito... Deu declarações e tudo mais, mas quero ver na prática, quero ver o time em campo. O Goiás fez... É engraçado que você falou a tradição nefasta, porque infelizmente estava na cabeça do mundo do futebol esse tipo de desistência. Porque o treinador do Goiás foi claro, que ele falou, olha só, o Goiás ficou em quinto, né, por pouco não subiu para a Série A e o jogo mais importante para definir era Goiás e o Novo Horizontino. Sim. E antes de alguém perguntar, o treinador falou, nós vamos entrar para ganhar, e ele falou textualmente, porque além de sermos profissionais, sabemos que existem outros clubes interessados no resultado. Bacana. E aí, e ele ganhou, podia ter feito todo esse discurso e ter sido goleado, ele ganhou. Então assim, tomara. Bom, para fechar...